Fala pessoal, estamos aqui, vou colocar esse ralo seco aqui pessoal, um ralo seco de inox, vou colocar aqui Vocês podem ver, ele tem uma canaletazinha, vou puxar aqui, então não precisa mais fazer a encanação aqui do ralo seco E sabemos que quando coloca um box aqui, sempre fica uma alguinha nesse lado de cá, então é ideal colocar o ralo seco Coloca aqui, depois do serviço já pronto, você pode vir fazer, sem problema Dá um espaço aqui de 5 cm, que é o espaço para você trabalhar com a máquina Espaço de 5 cm Aqui você vem, olha Vai a marcação Olha Beleza? Agora vamos cortar aqui Depois vamos colocar ela no lugar E você vai ver como vai ficar aí depois de pronto Usando uma lixateira com um disco fino, esse é um disco de porcelanato Da COTAG E aqui eu venho aqui, olha Tchau 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 Vamos lá. Estou aqui pessoal, usando uma gamassa C3, é importante você hidratar logo a superfície, para ter mais uma aderência, muito simples de colocar, você vem aqui ó, vai pressionar ele aqui ó, depois vem o reajunto, depois vem o reajunto aqui ó, tá pronto. O box vai vir aqui ó, e aqui tem a passagem de água pessoal, beleza? Aqui vamos ver que aqui vem o box, passa por cima ó, e fica essa aberturazinha aqui ó, que é justamente a água bater aqui ó, sair aqui ó, beleza? Então não há necessidade mais de, você colocar aqui ó, a água cai aqui dentro ó, e vai sair aqui tá vendo ó, esse é o sistema, ela sai todinha aqui ó, então é isso aí pessoal, beleza pessoal, então, tá aí, no capricho, aí ó, fica uma, essa parte aberta aí, solta de linha, aí quando vier aqui ó, o box, ela passa por cima dela, pode colar ele aqui ó, sem problema, aqui a água vai vir aqui, quando lavar aqui essa parte da, essa parte da área seca vai vir aqui ó, esse é um ralo seco, então tá tudo certinho aqui ó, ela vai vir aqui dentro, vai colocar água aqui ó, e ela vai sair aqui ó, beleza? Então, tá aí, o ralo seco. Então, se você gostou pessoal, tá aí pessoal, tá aí pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de nos ajudar, compartilhando essa informação, então é importante, um ralo seco como esse, você compra na internet, no Mercado Livre, na Shopee, e vai colocar um ralo sem ter dor de cabeça de instalar, fazer a instalação das tubulações e tal, então depois de pronto, você já vem, coloca o ralo seco, antes de colocar o box, beleza pessoal? Então, fico por aqui, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça, vocês sempre estão colocando dica para vocês aqui, de construção civil, beleza pessoal? Então, tchau, e obrigado, fui! Aqui tá o outro, instalado também, depois de fazer só a sua limpeza aqui, tchau! Tchau, tchau!